Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, contra as imbecilidades, as estupidezas, contra o nazifascismo, pelo bem-estar social, alegrias, muitas alegrias a cada pesquisa eleitoral que sai, que é dada à luz, Bolsonaro derrete mais e com ele o bolsonarismo. Mas minhas amigas e meus amigos, o Brasil está se tornando o país dos sigilos, tudo feito no escondidinho, embora a palavra do livro cristão diga que nada do que esteja escondido deixará de ser revelado, ou seja, tudo que está escondido será revelado. Eu digo isso em função de que nós estamos virando, o Brasil está virando uma terra dos sigilos. Tem atitudes transparentes, profundamente transparentes, quando se trata dos atos e das falas nazifascistas. Bolsonaro jamais escondeu, teve sigilo sobre suas intenções fascistas ao governar o Brasil, sobre a destruição da cultura, da ciência e tecnologia, a destruição da nossa economia, a venda do nosso patrimônio, a entrega do nosso tesouro, a repressão aos costumes, nada, nunca escondeu nada disso, sempre foi transparente. Mas há coisas muito sigilosas e estabelecem sigilos de 100 anos. sigilo é uma coisa que os estados usam quando afeta a segurança nacional, quando são coisas terríveis que é melhor ficarem abafadas, escondidas, para não afetar o desenvolvimento da segurança nacional. Agora me digam com toda a sinceridade, o depoimento do general Pazuello ao exército foi colocado sob sigilo de 100 anos. Mas que depoimento? O que o general Pazuello tenha feito que nós, nenhum de nós, não tenha visto e sabido? De que ele foi omisso no combate à pandemia? De que ele confundiu o Amapá com o Amazonas? Com o Amapá. De tudo que ele fez, o que mais pode ser escondido? O quê? Que ele comia pão com leite condensado, em vez de estar controlando o ministério? 100 anos de sigilo, para aquela coisa insignificante que é o Pazuello, é insignificante do ponto de vista histórico, porque ele tem bastante significado. Foi no seu período como ministro da saúde que mais morreram brasileiros de Covid, pela falta de atenção no combate ao vírus, pela incúria do Ministério da Saúde que estava a seu comando, como o comando de um general da ativa relativo à logística, que não entendia nada de saúde, nada de ministério, que não entendia e não entende até hoje, e que viveu até hoje na ativa ao abrigo de um governo nazi-fascista, protegido por um governo nazi-fascista e por um sigilo de 100 anos, com uma razão nenhuma de saber desse sigilo. Parece a história de filho da vizinha ou a filha da vizinha que cometeu um equívoco, o bairro inteiro sabe, mas ninguém fala, é um sigilo. É o sigilo menos sigiloso do mundo. E agora vem Bolsonaro e estabelece sigilo sobre os cartões, os crachás dos filhos dele. Sigilo. Que dia os filhos entraram no palácio? Que dia os filhos saíram? Que dia os filhos visitaram? Alegando que é uma questão familiar e privada. Não é questão familiar e privada. Todos os três foram eleitos para postos legislativos. Um é senador, outro é deputado federal e outro é vereador. São homens públicos. Neste momento, muito mais do que filhos do presidente da república. Não se trata de uma família normal, de uma família onde os rapazes, vamos chamar assim, eles não aparecem cidadãos comuns visitando os familiares. Não! Ali é uma conspiração política. Ali é uma montagem, de forma oportunista, durante décadas, de colocar os filhos em cargos de confiança na legislação nacional. Cada um está bem colocado num estado e num determinado cargo. Então não se trata apenas de filhos, filhos de cidadãos comuns que estão indo visitar os pais. Esta foi a alegação para estabelecer um sigilo de 100 anos sobre a visita do 01, do 02, do 03, do 04. Porque da 05, coitada, é uma infeliz que ninguém fala nada. É a tal fraquejada, vive nas sombras, ninguém sabe como. Mas estabelece em sigilo sobre o que o Dudu Bananinha foi fazer no palácio no dia 25 de abril de 2020. Ou o que o Carluxo andou fazendo com as emas, passeando dentro dos jardins do palácio no dia 31 de outubro de 2020. Alguém está interessado em saber isso daqui a três anos, cinco anos? Amanhã ou depois o jornalista pode saber, olha, visitou tantas vezes o palácio no dia daquela crise, ele estava lá. O que não prova nada, porque não tem nenhuma conversa, não tem nenhuma influência. Mas estabelece esse sigilo de 100 anos, como se esta família fosse muito importante historicamente. Esta é uma família que, em sentido figurado, será mais queimada do que a estátua de Borba Gato. Com o passar do tempo, eles estarão no lixo da história e ninguém mais há de se lembrar deles. A não ser que eles continuem matando, praticando o genocídio de mais de meio milhão de brasileiros. Aí passarão a história de forma mais famosa do que Borba Gato. Enquanto Borba Gato matava índios, trazia seus escápulos e orelhas, perseguia negros, transformava índios e negros em escravos. Esta familícia e todos os seus correlatos são capazes de levar à morte. Um milhão de brasileiros, pela incúria no tratamento da saúde pública do Brasil. Sem contarmos a destruição de todo o patrimônio. Talvez isso mereça ser contado realmente. Com aquela história do bispo Sardinha, que resolveu ir a Lisboa se queixar do governador do Espírito Santo. Que o governador do Espírito Santo e o seu filho eram sodomitas, não respeitavam os costumes. O navio naufragou logo na costa do Brasil e os índios comeram o Sardinha. Não sei se comeram na brasa, não sei se comeram cozido, não sei se comeram crua. Mas o fato é que o Sardinha foi devorado e não chegou nem a dizer ao Papa. Forças extremas, exteriores à vontade humana, levaram o Sardinha a ser comido, literalmente. Talvez das várias maneiras possíveis. Aí interessa para a história do Brasil. Era um momento da história do Brasil. Mas interessa numa linha, numa passagem. Pode ser que alguém se debruce, fazer uma tese de doutorado. E aí tudo bem. Mas guardar sigilo desses imbecis, desses medíocres. Daqui a três, quatro anos o Brasil está em outra posição. Talvez esteja até pior, se o Bolsonaro for reeleito. Aí faz sentido de guardar sigilo e mais sigilo, sigilo sobretudo. Mas lembre-se da palavra do livro cristão. Nada do que esteja escondido deixará de ser revelado. Tudo será sabido. Tudo virá à mostra. E o que vierá à mostra no governo Bolsonaro é muito pior do que todos nós podemos imaginar. E o próprio sistema, sem estabelecer exatamente legalmente um sigilo, trata de encobrir, trata de tornar sigilosas todas as ações espúrias de Bolsonaro e sua familícia. Mas a gente prossegue na luta. E seremos e somos vitoriosos cada dia mais. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.